Isso aí, rapaziada, domingo, dia de sol, dia 3, eu acho, de outubro, indo pra Feira do Rolo, vamos aí na caça, né, caçar da gamer. Vamos ver se eu queria pegar agora, se dessa vez, hoje, um HD externo pra fazer o GPL, né, pro Play 2, e pegar uma coisa de bike, uns pedaos, tá ligado? Vamos lá. O outro também, tá bom, né? 50 é pro PL, você quer pro PL? Aí é 50, né? Isso, 50 é pro PL. Já tá com o PL, já ou não? Não, não. Mas o pendrive tem jogo? Não, né? Também não, já tô com o pendrive e tudo. Aí em cima do 200 vai o game, o controle, os jogos, os carros, tudo certinho. Oi, gente. Deixa eu ver coisa. Deixa o preço. Deixa o preço? Não. Não. Nossa, câmera, né? Um real, amiga. Um real. Vou ver aí. Os contornos também, né? Oi? Um pra tirar a peca, né? É. São 10 reais, mas pra tirar a peca. Beleza, valeu. Oi, gente. Oi, Pedro. Oi, oi, cacuete, oi. Oi, cacuete, oi. Oi, oi, cacuete. Oi, cacuete, tá pegado? Tá pegado? Tá não? Tá aqui embaixo. Seu? Não, é do... Unha rosa Unha rosa? Luciana Cadê a Luciana? Saiu a Luciana Cadê a Luciana? Luciana Música É esse que é o valor, né? Esse aqui é 1 É E aí, teve isso que é o E só? Está quanto? O cardanete mesmo Está quanto? Ah, 150 Só o sensor de controle ou não tem? Está no sensor Está com tudo aqui Está sensório de antes Esse que é o Play 2 também né? Esse aqui é pro Play 2, então esse aqui é pro Play 2 Esse aqui, né? É Aí tá quanto? Acho que tá 20 Esse é de SB também, né? É, ele faz dois SB, esse daí é GBA Esse é pro Play 2 também E aí É alto-falante, né, pai? É rádio É rádio? Diferente Deixa eu mostrar ele aqui pro senhor Tá zerado, desculpa Você põe esse aqui no Play 2 Aham E aqui você liga aqui o controle Tem bateria, tudo Tá ligado, né? Tá Você liga aqui e é só trocar São 30, né? É, 30 Quanto você manda nele? Vou ver aí Ah, volta aí Falou, cara, tá bem, graça Eu não sou mais a boca 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 Tá quanto esse controle, hein? Vamos longe Esse aí eu tô pedindo 80 80 Mas ele tá com o controle de quanto sempre tem não, né? Tá quanto o controle? Controle, vim então, vai embora, pai Vim então Vim de feira, baixinho preto Tá ligando tudo, mãe? Tá ligando tudo, mãe Tá ligando É só um 3 a capinha, né? Entendeu? Só um 3 a capinha aqui, né? É, mas é a bateria, né? É É A bateria, né? É É É Ó Ó É Ó Ó Ó Vim então, fez para o 15 sem o fio, quando ela limpava, vamos ver se está pegando. Continuar. Quero ver. Está quanto? Trinta. Trinta pontos. É, rapaziada, indo embora, começou a chuva. Comprei uma polpa de maracujá no final, 2x5, os caras vêm de lá da hora. Perto de casa, já estou molhado. Olha a chuva. Vamos embora ver o saldo da feira do rolo. Eu estava ruim, vamos embora. Mais um vídeo daquele saldo da feira do rolo. Então vamos lá para o saldo. Eu peguei esse controle em primeiro lugar. Eu paguei, era 20, vocês viram no vídeo. Negociei para o cara, se ele fazia menos, aí ele fez por 15. Só que aí que está, né mano? A gente é muito cabaço, né mano? A gente vai na pressão e tudo, ó. E está com o R1 e o L1 travado. Só que aí eu queria pegar ele só para quê, rapaziada? Agora o bagulho vai ser sinistro, hein? Eu quero trocar a case. E eu tenho uns controles... Tem um, né? Zoadinho. E está com o R1 ali, um da hora. Não dá para colocar nele. E eu quero comprar futuramente na Shopee, uma case. Porque eu achei que eu não acho tão bom, tá vendo? Aí... E vamos testar já, hein? Calma aí. Mais para frente eu vi uma barraquinha, mas tem esse aqui da Xbox, ó. 360. Esse aqui é do branco. É o fone com microfone, ó. Original da Microsoft. Mas não vai dar, não vai dar. Aí, ó. E está top, hein mano? Está pegando tudo certinho, né? Ele é IP1. Eu coloquei um adaptador IP2 e deu certo. Tem um adaptador lá, eu fiz um teste. Está pegando. Aí... E vem com esse cabo aqui. O cara fez com o 5, ó. Esse cabo aqui é de HD externo. Tem um HD externo em casa que... Está zoado, tá ligado? Esse cabo. Então vai ajudar, né? E mais para frente eu vi esse aqui também. Aí de novo. Emocionado. Esse aqui vai estar o L1 ruim. E esse aqui, ó. Na loja ele tem memória. Olha lá. Ele fica, tá ligado? Mas esse aqui é original. É Microsoft mesmo. Tá ligado? Então esse aqui é bom, mano. Esse aqui eu estourei. Né? Porque aí eu vou tirar a case. Vou pegar os pedaços do outro e montar um. Agora para testar. Eu tenho aqui, ó. Lacrado. Um kit de carregador do Xbox. Acabei de abrir, ó. Peguei aqui a caixinha, né? Ó. E vamos colocar. Pus aqui no USB. Como eu estou sem Xbox. Eu estou sem a fonte do Xbox, né? E vamos ver se eu vou conseguir essa fonte aí, rapaziada. Vamos ver se nós estoura, hein? Então vamos colocar aqui, ó. Simples. Vamos testar primeiro ligando. Primeiro, ó. Vamos encaixar aqui. Opa. Ó. Tá ligando. Tá procurando Xbox, né? Tudo. Então esse aqui tá o quê? Esse aqui é original. É de 20. E o outro também, ó. Vou pegar aqui. Vou puxar para cá. Ó. Mesmo esquema. Ligando tudo certinho. Só os botões. Esse é de menos. A gente vai dar uma abertura, né? E ver o que tá zoado. Certo? Então tá tudo ok. É bom já. Vou testar esse aqui já. Vamos ver se a caixinha tá pegando também. A parte de caixinha, né? Coloca aqui. Sou cabaço, hein, mano? Ó. Aperta aqui. Encaixou. Play. Mas tem que carregar, né? Aí. Tá ligado aqui. Não sei se tá carregando, né? Vamos ver se eu tirar o cabo. Não, né? É. Vai ter que carregar, né? Cabaço não deixou carregando. Tá lacrado ainda. Né? Isso aqui eu comprei no Shopee, rapaziada. Paguei 15 conto, mano. Que é o cabo e a bateria, né? Só tem que deixar carregando tudo, né? Mas isso aqui é bom, hein, mano? Vamos ver se eu tirar o cabo agora. Ó. Segurou a bateria, hein? A bateria tá boa. Tá carregado, ó. Caramba, que estouro. Vamos ver. O original. Vamos ver se tá dando certo. Ó. Ih, a bateria tá zero, hein, mano? Nem precisou de USB. Então isso aí foi o salto da filha do rolo, rapaziada. Por mais que eu tenha me lascado, mas me dei bem, mano. Eu acho. Eu acho. Eu quero pegar uma case transparente desse controle. E eu quero pegar uma prata e uma dourada, mano. Ah, eu tava vendo na China, na Shopee, pra pegar. Ou na Aliexpress. Vou ver aí. Né? Qual que rende mais. E é bom que ele já veio um joguinho de pad, né? Pra trocar. Porque às vezes esse daqui é pad, ó. Você trocou o pad dele, já fica bom. Mas eu vou fazer uma limpeza, ele tá sujão. Beleza? Então, deixe seu like aí. Curte, compartilha. Mostra pros seus amiguinhos aí. Tá ligado? Montanhoso Games aí, o canal aí. Nós tá parado um pouquinho, mas a gente vai voltar com tudo aí. É muita treta. É muita treta. Tamo junto. Tô ao correto. Eu vou dizer, não. Caralho!